Boa, mais um aí, mais você Caralho, eu não consigo, cara Caralho, eu tô apertando tudo e eu puxo todas as armas Eu não consigo O cara tava de camper, mano, sério, vai tomar no cu Vai tomar no cu Mano, olha o jeito que eu morro, cara Sério, mano Não, isso não existe, meiasse Ah, bomba Tchau